Jorginho, peste, vim Já te avisei que os mulheres não vivem Respeitar a nossa história Eu todos os dias nessa caminhada Dias de lutas e glória E mesmo assim a jornada não para A dos fraudes deita a sorte Fazendo de tudo pra me atrasar Tomou doze no foguete Se ficar na frente vou atropelar Só eu sei o que fazer Pra chegar aqui foi degrau por degrau Fui pra cima pra insistir Calando a boca de quem falava Tenho uma goma pra coroa Graças a Deus minha família tá bem Tô te contando um fato Passando um relato que eu já trilhei Já vi os boys chorar Ao som dos vida louca Já te avisei que os moleque eles ou Vi a roda gigante girar Velho ditado inovar Ó nós aí de novo Dando um nocaute nos beat Eu já vi os boys chorar Ao som dos vida louca Já te avisei que o Jorge realizou Vi a roda gigante girar Velho ditado inovar Ó nós aí de novo Dando um nocaute nos beat Ó nós aí de novo Dando um nocaute nos beat Uh oh 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 Nossa história, eu todos os dias nessa caminhada Dias de lutas e glória, e mesmo assim a jornada não para Para os fraudes, tenta a sorte, fazendo de tudo pra me atrasar Tô conduzindo um foguete, se ficar na frente vou atropelar Só eu sei o que passei, pra chegar aqui foi degrau por degrau Fui pra cima pra insistir, calando a boca de quem falava mal Tenho uma goma pra coroa, graças a Deus minha família tá bem Tô te contando um fato, passando um relato que eu já trilhei Já vi os boys chorar, ao som dos Vida Louca Já te avisei que os moleque elisou Vi a roda gigante girar, velho ditado inovar Ó nóis aí de novo, dando um nocaute nos B Eu já vi os boys chorar, ao som dos Vida Louca Já te avisei que o Jorginho elisou Vi a roda gigante girar, velho ditado inovar Ó nóis aí de novo, dando um nocaute nos B Ó nóis aí de novo, dando um nocaute nos B